Quantas vezes te falei do meu amor E você aí nem sequer ligou É amor demais que não cabe no meu coração Não suporto mais tamanha solidão Eu te dei uma chance Você não quis saber O amor maior do mundo Rediguei só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinho Sucesso apaixonado pra galera curtir Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinho Hoje estou apaixonado Hoje estou numa boa Hoje estou numa boa Eu te dei o meu amor 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 Ai que amor bandido Fiz tudo por você E não me deu valor Você só me esnobava Só me enganou Mas veja agora a sua situação Trocou quem te amava Por uma ilusão Já vieram dizer Que você está sofrendo E que de bar em bar Você vive bebendo Bem feito pra você Que só me enganou Quando cê tinha não cuidava Agora chora meu amor Bateu saudade agora chora Bateu saudade agora chora Bebê Quando cê tinha não cuidava Judiava, maltratava Agora foi esquecida E olha só você Bateu saudade agora chora Bateu saudade agora chora Bebê Quando cê tinha não cuidava Judiava, maltratava Agora foi esquecida E olha só você Agora chora bebê Me dediquei, fiz tudo o que podia e não podia pra ficar contigo Estava cego e iludido Me humilhei, deixei tudo o que gostava e briguei até com os meus amigos Ai que amor bandido Fiz tudo por você e não me deu valor, você só me esnobava, só me enganou Mas veja agora a sua situação, trocou quem te amava por uma ilusão Já vieram dizer que você está sofrendo e que de bar em bar você vive bebendo Bem feito pra você que só me enganou, quando você tinha não cuidava Agora chora meu amor Bateu saudade agora chora Bateu saudade agora chora Bebê, quando você tinha não cuidava, judiava, maltratava Agora foi esquecida e olha só você Bateu saudade agora chora Bateu saudade agora chora Bebê, quando você tinha não cuidava, judiava, maltratava Agora foi esquecida e olha só você Agora chora Bebê, quando você tinha não cuidava, né? Bateu saudade agora chora Eita que sucesso menino Grava tudo aí ó, sou eu no bar com esse meu baqueiro estourado Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar Estando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar num bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desmalte a mar Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar num bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desmalte a mar Eu sei que a cachaça nunca vai me enganar Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar num bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desmalte a mar Eu sei que a cachaça nunca vai me enganar Eu tava no forró, forró a mais de mil E passou um bebinho assim que me viu Vou tocar aquela, olha eu não soube o que fazer Olhei pro tecladista, toque aquela Toque aquela lá Vai! Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Vem pro suílio meu menino! É meme dos teclados e marco show! Olha que eu tava no forró, forró a mais de mil E passou um bebinho assim que me viu Vou tocar aquela, olha eu não soube o que fazer Olhei pro tecladista, toque aquela Toque aquela lá Aquela lá, aquela lá, 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 aquela lá Osmano Barros Gravações! Grava que é sucesso, papá! A guitarra mais swingada do Brasil E o nome dele, Chaninho na Guitarra! Isso aqui é forró, menino! Vem curtir com o hermene dos teclados e marco show! E a solidão tá me custando caro Que os barato que eu tome eu não vou conta de pagar E no escuro do meu quarto Vou tá deixando claro E que dormir sem você não dá Eu vou pros meus rolês Pra te esquecer e volto Cada vez querendo mais, mais Mas de mim não sai, não, não sai E é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ô meu patrão, as pazes e os CDs Toca, toca que é sucesso, papá! E a solidão tá me custando caro Que os barato que eu tome eu não vou conta de pagar E no escuro do meu quarto Vou tá deixando claro E que dormir sem você não dá Eu vou pros meus rolês Pra te esquecer e volto Cada vez querendo mais, mais Mas de mim não sai, não, não sai É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Eu preciso do foco, eu compro assim com a mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu soco sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eu preciso do foco, o foco precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu soco sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Você tá tão de boa né, só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara, com a taça de vinho derrame da sua boca Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Afinal arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, 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 com a taça de vinho derrame da sua boca Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Afinal arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Sucesso apaixonado Hernando dos teclados E marca o show E olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Um nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora Pode ir embora Que pra mim Cê já não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora Que pra mim Você já não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Vem curtir apaixonadinho com Hernani dos Teclaros e Marco Show Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença né Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo e tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Tá dando certo e tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi Eu aprendi Que pra te prender Eu aprendi É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Música E galante a dor e bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou E a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentos ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete A loja de produções Sem lagoa comprida, tamo junto meu querido Aquele abraço O galante, a dor e bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentos ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E balançando o suingado mais gostoso e diferente do Nordeste É bem dos teclados e marca o show